Fala galerinha galerinha nesse vídeo é o seguinte o seu Twitter que é esse aplicativo aqui ó não envia código de maneira nenhuma beleza não consegue enviar o código nesse vídeo tem duas dicas que ao você fazer elas pode ser que volta normal pode ser que você consiga enviar esse código beleza então vamos direto ao ponto para o vídeo não ficar muito comprido e a minha primeira dica que é você vindo aqui no Play Store na loja de aplicativo do smartphone você vai procurar aí por Twitter beleza você pesquisa o nome Twitter e o que que acontece aqui no meu tá em abrir mas se eu tiver atualizar você atualiza o aplicativo verifica para ver se não tem nenhuma atualização disponível aqui no aplicativo essa é a primeira dica se tiver atualizar você aí atualiza o aplicativo beleza e atualizando o aplicativo você pode voltar lá e fazer um novo teste beleza é isso aí o que 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 acontece agora vamos para a segunda dica se essa primeira não dá certo você acessa as configurações do seu aparelho celular vai procurar por aplicativos padrão o meu tá aqui embaixo aqui aqui vem todos os aplicativos instalados no smartphone procura por Twitter como é por ordem alfabética o meu vai estar lá embaixo na letra T o meu está aqui embaixo aqui ó eu abro ele clique em cima dele vai vir algumas opções o que que acontece aqui aqui você vai fazer o seguinte você vai vir armazenamento limpar e depois tem uma setinha aqui ó você volta lá e vem aqui a força parada forçar interrupção essa aqui é a segunda dica depois disso aí você pode voltar lá e fazer um novo teste é isso aí espero realmente te ajudado você comenta abaixo desse vídeo e se deu certo para você ou se não deu finaliza o vídeo aqui